Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CapGames, esta feita vamos fazer unboxing da Mega Retron HD uma consola lançada pela Hyperskin, então aqui é simples, esta consola é para nós, podemos jogar jogos da Mega Drive em HD nesta consola aqui roda diretamente do próprio regular da consola, não é para emulação então vamos cá um unboxing, nós vamos tirar a caixa bem com esta cena vermelha aqui à volta do comando e da consola ali a tapar até o comando, nós vamos tirar aqui a cena de plástico, vamos ter esta cena de plástico aqui da consola a consola tem uma vibe brutal, faz lembrar a Mega Drive modelo 1 com o modelo 2 e uma mistura tipo Dreamcast aqui na parte de trás nós podemos escolher a região que queremos mudar, MTC Jap, MTC americano ou PAL há alguns jogos de PAL que dão para jogar com MTC assim que conseguem jogar com mais frequência depois temos aqui o botão de reset ou de power, onde é que se mete os comandos, temos aqui a ligação da AV temos aqui a transição de 16x9 ou 4x3 e a ligação da HDMI e a ligação do cabo de jack de power que é para nós podermos dar poder à consola, a diferença da versão americana é que esta não traz o carregador é só ligar a uma TV ou ligar a outro carregador de um telemólogo normal o comando para mim está brutal, é um bocado mais duro que a versão da Mega Drive mas acaba por jogar-se bem mas isso vou deixar para análise, depois nesta caixinha vermelha que eu agora retirei tem aqui o resto dos cabos, traz-se outro tipo de cabos, traz o cabo da AV traz o cabo da HDMI e traz o cabo para nós podermos ligar a consola ao power de uma TV ou ligar qualquer dispositivo do USB, não precisa de necessitando muita potência, vou deixar a análise em breve para vocês saberem se vale a pena ou não a consola, aqui é simplesmente um puro unboxing para vocês verem o conteúdo que ela traz e vou deixar a análise prontinha ainda esta semana para vos mostrar se compensa e comparar também com a versão da Mega Drive 1 modelo e a versão da Mega Drive 2 se há alguma diferença não só na qualidade de imagem, qualidade de som, tudo, 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 vou deixar aí mesmo o command também comparado com a versão de 6 botões original da Mega Drive e até com 3 botões e etc sei que 3 botões é uma desvantagem contra uma versão de 6 botões mas vamos deixar tudo aí bem analisado espero que gostem do vídeo, se não estão subscritos ao canal não se esqueçam de se inscrever e também ativarem o sininho para estarem sempre a par do que é que nós trazemos aqui para o canal porque estamos sempre com conteúdo brutalíssimo para vos trazer todos os dias, aqui é tudo Kappa Games Off, fui Manel e até à próxima